e que dá sentido e que dá vida a todas as coisas, o salmista diz concedes o teu espírito, concedes o teu sopro e eles vivem, tiras o fôlego e todos eles voltam ao pó o teu Deus, ele dá vida a todas as coisas, até aquele que blasfema de Deus, precisa de Deus até aquele que duvida de Deus, precisa de Deus, até aquele que se levanta contra a sua pregação e diz que Deus não existe, e diz que não aceita Jesus como seu salvador ele precisa da misericórdia e da graça de Deus porque Deus dá chuva para todos, porque Deus age com misericórdia para com todos Deus é o motor no movimento, se alguém está em movimento e tem vida, é porque Deus deu Deus esqueça de respiradores Deus digna Deus deseja Deus deseja Ele está em movimento Deus tem